Sorato, o Bangu surpreendeu o Fluminense nas laranjeiras, acabando com as esperanças tricolores de conquistar o primeiro turno. Com a má campanha do time, a torcida compareceu em pouco número às laranjeiras. O Bangu não demorou a marcar. Depois da falha do goleiro Ellerson, Sorato, esperto, topou para a rede. Bangu, 1 a 0. O Flú teve a chance do empate, primeiro nos pés de Marcelo Sander e depois de Rogerinho. Cadu também desperdiçou uma boa oportunidade nesta jogada. Como quem não faz leva, no segundo tempo o Fluminense tomou mais um. Depois do cruzamento da esquerda, Sorato entrou de Peixinho para fazer Bangu 2 a 0. Revoltado com a atuação do time, o torcedor chegou a invadir o gramado. Mas de nada adiantou o solitário protesto e colou. Sorato, com um golaço, definiu a vitória do Bangu. Final Bangu 3, Fluminense 0.